Olá pessoal, uma menina de 9 anos caiu do terceiro andar de um prédio em um conjunto habitacional em Ribeirão Preto, São Paulo. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira. A polícia militar disse que a menina e os irmãos, um de 10 anos e outro de 11, foram deixados no apartamento pela mãe, que estava trabalhando no momento do acidente. As crianças tentaram sair pela janela do quarto usando uma corda feita com lençóis amarrados. Eles queriam fugir de uma vizinha, que havia discutido com a mãe delas no final de semana. A vizinha tinha danificado a porta do apartamento da família com um pedaço de pau. A mais nova, de 9 anos, foi a primeira a descer, mas o lençol não aguentou e cedeu com ela pendurada. A menina foi socorrida pelo SAMU e permanece na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Os irmãos dela não ficaram feridos. De acordo com a polícia militar, a vizinha deve ser responsabilizada pelo acidente, assim como a mãe das crianças, por deixá-las sozinhas no imóvel. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. As informações são do portal de notícias G1. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher.